E aí pessoal, bom dia! Esse vídeo aqui vai ser sobre a utilização do Octave para fazer a codificação dos exemplos que a gente usa no playlist de métodos numéricos. Então, alguns desses exemplos aqui vão ser no Octave, que é um genérico do MATLAB, que é free. Outros vão ser em software comercial e etc. Assim a gente vai testando os conceitos que a gente vê na aula. Então, esse daqui que eu vou usar é o Octave, é essa janela aqui, ele é free, para quem quiser baixar e trabalhar, você encontra ele nessa site aqui do .octave.org, você pode usar. Nesse primeiro vídeo aqui de métodos numéricos aplicados, a gente vai resolver esse problema que, na verdade, que eu já resolvi no material, acho que na aula 2, que está no playlist, ou 3, ou 4, sei lá, acho que é a número 2, onde a gente vê as diferenças finitas. Um primeiro exemplo de aplicação bem simples, que na verdade é regime permanente de condução unidimensional, que é essa equação aqui. Eu resolvi por diferenças finitas, então aqui já está rabiscado, porque eu já peguei o que eu tinha colocado na aula. Então, aqui a gente quer resolver, na verdade, a temperatura numa parede plana, mas considerando só em x, ou seja, unidimensional, onde um lado está mantido a 100 graus, outro lado vai ser mantido a 20 graus Celsius, quero regime permanente e quero a temperatura nesse cara aí. Ele vai dar uma linha, na verdade, eu já resolvi. Está aqui as equações, eu chamo cada nó é 1, 2, 3, 4, 5, então para quem está acompanhando o material já sabe o que eu estou mostrando aqui, é uma malha com 5 pontos, o ponto 1 é 100 graus Celsius, o ponto 5 é 20 graus Celsius e eu quero saber o 2, 3, 4. Aqui eu apliquei diferenças finitas, que está aqui a equação de diferenças finitas para a derivada segunda, apliquei para cada ponto 2, 3 e 4, isso aqui está tudo explicado no material da aula e aqui, na verdade, eu só quero codificar isso aqui no Octave para a gente poder botar mais pontos e começar a mexer com o software de codificação para a gente poder passar depois, no próximo exemplo já, para uma coisa mais complexa com método interativo. Esse primeiro cara aqui, eu não preciso do método interativo, tanto que eu tirei a solução aqui num sisteminha básico de 3 equações, 3 incógnitas, porque esse aqui é o caso extremamente simples, só para a gente entender. Mas esse cara aqui eu vou resolver. Então eu estou focando nesse sistema aqui, que é t3 menos 2t2 mais t1 igual a 0, onde t1 é 100, t4 menos 2t3 mais t2 igual a 0 e t5 que é 20 menos 2t4 mais t3 igual a 0. Então eu vou programar isso aqui no Octave para a gente poder resolver e começar a trabalhar com a codificação. Então vamos ver como é que fica isso aqui no Octave. Está aqui o Octave, se você instalou o Octave ou se você está acostumado com o MATLAB, isso aqui é tranquilo para você, essa aqui é a janela de comando dele. Está lá onde é que eu estou gravando esse negócio aqui, no meu pasta chamada Octave Exemplos, né? E aqui ele tem os arquivos, uma para crescer do lado, histórico, etc. E aqui é a janela onde eu faço os comandos. A primeira coisa que eu preciso fazer para mexer no Octave é gerar um arquivo onde é o meu script. Então eu vou lá no meu editor, que eu cliquei aqui embaixo, nota que eu estava em janela de comando, passei para editor. Então está aqui o meu arquivo, ele está sem nome no momento, esse é o meu script, onde eu vou escrever o que ele quer que resolva. Eu, na verdade, vou dar um nome para ele, então eu vou salvar como, e vou chamar, ele já está aqui, o primeiro que eu já tinha salvo antes, no primeiro take dessa vídeo. Exemplo 1, vou chamar de exemplo 1. Tu tem que salvar como, não como todos os arquivos, cuidado, tem que salvar como arquivo do Octave para ele botar esse ponto M depois para ser um script. Se você, sem querer salvar em todos os arquivos, ele não vai reconhecer, então você tem que salvar como arquivo do Octave. Ele disse que já existe, porque eu já tinha, vamos lá, gravei em cima, beleza. Agora, como é que é a linguagem do Octave? É igualzinha, praticamente, deve ter alguns detalhezinhos diferentes, mas é igual do MATLAB, então se você está acostumado com o MATLAB, é a mesma linguagem. Para quem não está acostumado com o MATLAB, está cheio de tutoriais do MATLAB na internet, põe lá MATLAB e escreve o que você quer saber, que ele vai puxar o tutorial do MATLAB, que você vai ver milhões. Cada programa tem sua linguagem, então se você pegar Fortran, C++ ou Python, você vai ter pequenos detalhes da linguagem. Mas a ideia é a mesma, então eu vou fazer no Octave, eu optei pelo Octave, um porque é free, dois porque ele usa a linguagem do MATLAB, eu conheço o MATLAB, então vai ser mais rápido, né? E três porque ele tem um sistema de plotagem de gráficos que eu acho legal, muito rápido, porque ele é uma linguagem estilo Python, assim, já que já plota para você, então eu escolhi por causa disso, mas você pode fazer no que você quiser, né? No Octave, esse símbolo aqui que eu coloquei, que é o, sei lá que símbolo é isso, uma divisão, sei lá, esqueci qual é o nome desse símbolo, ele é comentários, então eu vou só comentar que eu gosto de escrever, escrevendo, fazendo comentários à medida que eu faço a codificação, para depois, quando eu pegar depois de 50 anos, eu saber o que foi que eu fiz, né? Então, ou se alguém, outra pessoa pegar, também ela entende. Então eu vou colocar aqui o nome do meu arquivo, exemplo, um, só para eu lembrar o que eu estou fazendo, e é parede em regime permanente 1D. É permanente, não permanente, né? 1D de transcal. Porque é um problema clássico de transferência de calor. Beleza, esse é o nome. Eu gosto de botar esse comando, clear all, sempre, para ele, sem querer, se eu estiver usando o Octave, estivesse usando antes, com outro script, ele armazena o resultado de uma variável, por exemplo, eu dei o nome de A para alguma coisa no outro script, e rodei, ele fica gravado esse valor. Quando eu ponho clear all, ele limpa esses valores todos que estão gravados, e eu posso usar, digamos assim, o mesmo nome para aquela variável. Por que isso é bom? Porque de vez em quando, quando você está trabalhando, você acaba fazendo milhões de scripts, testando milhões de versões, e aí ele pega o resultado que está rodado de uma anterior, e daí dá treta, né? Então, o melhor é quando você vai iniciar realmente um script novo, e você dá o clear all, a não ser que você queira puxar alguma coisa do sistema anterior, né? Mas se você quer fazer uma coisa independente, põe o clear all, que aí você não puxa nada de um banco de dados já rodado, sem querer. Então, o meu problema era, eu tinha 5 variáveis, mas na verdade, eu vou fazer mais genérico aqui, eu poderia fazer T1, T2, T3, T4, T5, né? A gente resolve. Mas eu quero poder ampliar essa minha malha para quantos nx eu quiser. Então, na verdade, eu vou definir o que eu chamo de nx, que é o número de elementos, eu vou dar 5 aqui primeiro, para ele ficar o mesmo exemplo que eu coloquei ali o resultado. Beleza, então 5 pontos. Nesses 5 pontos, eu vou definir, então deixa eu só clarificar aqui, número de elementos. Beleza. Aqui eu poderia já colocar, por exemplo, qual é o k, qual é o delta x, etc. Nota que eu não vou botar, porque se você for pegar o resultado do anterior, o delta x, que está aqui embaixo, ele se corta, porque é regime permanente, isso aqui dá igual a zero, corta, 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 eu não preciso dele. Então, o meu problema, ele precisa só, na verdade, das temperaturas mesmo, né? Por isso que eu não vou botar nem o k, nem o espaçamento, o delta x, porque não vai fazer diferença. Então, a única variável que eu estou usando, realmente, são os t's, e as condições de controle, que é 100 e 20. Vou fazer um array, então eu falo que t de i é o meu array. Então, o que vai acontecer? Quando eu mandar ele rodar, ele vai substituir esse i por quem eu disser que ele é, quem eu disser que ele é, né? Então, eu vou fazer um for, algumas codificações é um do, mas aqui eu vou fazer for. For i igual 1 até nx, nota a codificação, que eu pus dois pontos ali, ele roda esse meu ti igual, vamos pegar a equação, se você for ver, a equação, ela é t de x mais delta x menos 2 de tx mais t. Então, se eu fosse isolar o t de x, nota que ele sempre fica igual o t de x de i mais 1, porque o x é i, né? t de i mais 1, mais t de i menos 1 igual a 2t i. Então, que divide, né? Então, t de i vai ser igual t de i mais 1 mais t de i menos 1 parênteses sobre 2. Essa é a minha equação. Aí eu ponho um end aqui pra ele fechar. Aí você deve estar pensando, não, beleza, esse vai funcionar legal. Mas o t1 e o t5, eu já tenho? Sim. Então, eu vou botar aqui as minhas condições de contorno. t1 é igual 100 e t5 é igual a 20. Então, nota que se eu fizer isso, eu não preciso de 1 até nx, eu vou, na verdade, de 2 até nx menos 1. Aí você vai fazer o t2, t3 e t4. E os outros já tem lá em cima, né? Então, isso aqui praticamente resolve o meu problema. Deixa eu salvar aqui antes que dê treta aqui. Só que agora, se tu for ver, se eu mandar rodar isso aqui, ele vai falar que eu tô doida, tá? Então, na verdade, um outro detalhe aqui, como é que eu rodo isso aqui, eu vou aqui em executar, aí eu save file and run, ele vai rodar. Bom, então, nota que eu botei que t1 é 100, t5 é 20. Quando ele for cair aqui, ele vai fazer de 2 até 4, t igual t da frente mais t de trás sobre 2. Então, tu nota que ele vai pegar o 100 no primeiro, né? Ele primeiro inicializa todo mundo de 0, porque eu dei clear all. Então, ele vai pegar todo mundo de 0, ele vai dizer, não, beleza, t1 é 100, t5 é 20. Quem é t2? Ele põe aqui 2 é igual 2 mais 1, 3, que é o t3, que é 0, mais t2 menos 1, que é 1. Então, 0 mais 100 e dividir por 2. Primeiro dá 50. Então, t2 dá 50. t3, ele vai pegar e botar t3 aqui, que é t4, mais t2, que é 50. Então, vai dar 50 mais 0 sobre 2, 25. Depois, ele vai para o t4. Aí, o 4 é o 5, que é 20, mais o 3, que acabou de dar, e dividir por 2. E assim por diante. Então, ele vai me dar esse resultado. Porém, não quer dizer que seja o resultado correto, porque ele está pegando supondo que o t4, o t3, o t2, o primeiro que ele pega é 0. Na verdade, está errado porque ele não está resolvendo o sistema linear. Ele está simplesmente pegando o primeiro valor que eu tinha, que seria 0, e jogando ali. Então, eu tenho que, na verdade, fazer ele entender que não é para ele pegar todo mundo 0. Ele tem que, na verdade, resolver um sistema linear com as 3 incógnitas, não chutar a primeira e ir em diante. Só um detalhe que eu queria dizer aqui rapidão. Quando você vai na janela de comandos, nota que de vez em quando ele plota o resultado para mim, aqui eu já rodei várias vezes, né? De vez em quando ele plota, de vez em quando ele não plota, tá? Essa janela aqui do lado, que é o ambiente de trabalho, ele te mostra, nas verdades, as variáveis que você está usando, qual foi os valores que ele usou, qual a dimensão. Então, nota que ele está me dizendo que t é um vetor de 100, 50, 25, 22, 5 e 20, que são os valores que eu falei que ia dar se ele chutar 0 para as variáveis iniciais. O melhor melhor é você ter controle sobre tudo o que está fazendo. Então, no momento, eu não estou mandando ele plotar. De vez em quando ele aparece esses valores aqui, de vez em quando não, porque de vez em quando ele se perde. Fazer ele plotar sempre esses valores para mim, mandar, não, eu sei, o que você tem que plotar é isso aqui. A gente usa a função disp, que é display. E aí, por exemplo, eu vou mandar ele plotar t. Agora, ele vai sempre plotar, quando eu volto para a janela de comando, ele dá o nome do que eu estou usando, exemplo 1, 150, 25, 22,5 e 22. Lembrando que esse resultado não está certo, tá? Eu ainda tenho que fazer ele entender que ele tem que resolver o sistema. Ele só está plotando o que ele está vendo para mim. Supondo que todo mundo comece em zero. Digamos que eu quisesse plotar uma frase genérica. Vou fazer aqui duas coisas, né? Disp. Falta de criatividade é assim mesmo, né? Nota que eu sempre ponho o ponto e vírgula no final, tá? Agora, eu espero que ele escreva para mim. O resultado é isso aqui, tá? Assim, tu tem um pouco mais de controle sobre o que você está plotando. Eu, na verdade, vou mandar ele plotar uma imagem antes dele corrigir isso aí. Depois eu vou mandar ele plotar um gráfico. Mas agora vamos corrigir esse negócio aqui porque claramente ele não está resolvendo direito. Tem dois jeitos de você fazer. Você pode resolver como... um sistema linear e mandar ele resolver um sistema linear. O MATLAB, por exemplo, esse software resolve sistemas lineares. Tem várias codificações que tem a subrotina de sistema linear. que é como fazer agora para ser mais rápido porque nesse início aqui a gente ainda não viu a aula de métodos iterativos que são os métodos Jacob, Newton, etc. Então, eu vou esperar para fazer uma resolução iterativa. No próximo exemplo aqui eu vou só resolver como ele seria o resolução do sistema. Qual que é o detalhe? Se for uma resolução do sistema eu não preciso desse cara aqui porque são três equações, né? Com três incógnitas ou é sempre um sistema de equações com incógnitas. Então, na verdade, eu vou resolver o sistema em si. Eu vou colocar aqui o sistema em si para ele resolver para mim e a gente deixa o método iterativo para o próximo. Então, se eu for resolver isso aqui de forma de um sistema linear que é mais sem graça mas é o exemplo atual eu vou comentar esse meu for porque eu não vou usar ele. Eu vou comentar esse meu nx porque eu também não vou usar ele. E eu vou colocar direto de forma meio sem graça o sistema linear aqui. Então, as três equações que eu tenho na verdade elas são t3 menos 2 t2 mais t1 igual a zero. Então, o que a gente faz é que a gente, na verdade põe as variáveis de um lado a solução do outro. Então, eu vou montar duas matrizes. A matriz que eu vou chamar de A a matriz eu abro o colchetes aqui é 1 menos 2 opa, na verdade eu tenho que fazer. seria, o primeiro número que vem é o da variável que eu vou decidir que é o t2 então é menos 2 depois é do t3 que é 1 e é do t4 que é 0 próxima linha aí agora o t2 ele é 1 t3 é menos 2 e t4 é 1 e depois nós temos t2 não aparece t3, t4. essa é a matriz das variáveis vou chamar de B a matriz da da solução que dá, na verdade menos 100 zero e menos 20 vamos ver se eu acertei tudo isso e agora eu vou resolver x é igual a essa barrinha B eu vou plotar x aqui o x pra mim se você for lembrar o resultado tem que ser 80 60 e 40 porque os 120 a gente já tem vamos ver se eu não errei nada claramente eu errei alguma coisa porque ele plotou 120 140 e 160 vamos ver onde eu errei aqui eu provavelmente errei o equacionamento então pera aí e o que eu errei é esse menos 1 na verdade isso aqui é menos 2 isso aí então deixa eu ver se agora vai e o que nós temos é 80 60 40 beleza esse tá certo que é o que deveria dar 80 60 40 agora foi tava errado o meu sistema ali então só pra entender o que foi que eu fiz da onde que eu cheguei nesse sistema aqui pra quem não tá acompanhando o que que eu fiz aqui foi pegar aquela equação lá e já montar pré-montada então se eu fosse fazer no word aqui se eu fosse fazer aqui no word o que nós temos é ó é T3 menos T2 mais T1 igual a 0 então eu vou pegar esse cara aqui e montar deixa eu copiar aqui rapidão como é que fica isso aqui é T3 menos 2 T2 mais T1 só que o T1 é 100 né mais 100 igual a 0 essa é a primeira segunda é T4 menos 2 T3 mais T2 igual a 0 e a outra é T5 mais T5 é 20 né então é 20 menos 2 T4 mais T3 igual a 0 claramente está trovejando aqui né nada como fazer uma aula durante essa chama gostosa né então esse cara aqui eu vou rearranjar como eu vou botar o T2 T3 T4 em sequência então a primeira lá eu rearranjo como menos 2 T2 mais 1 T3 mais 0 T4 igual a menos 100 é isso que eu fiz menos 2 1 0 e menos 100 então se tu for ver aqui ó menos 2 1 0 e menos 100 e eu faço a mesma coisa para os outros então o T2 é 1 T2 depois é menos 2 T3 mais 1 T4 igual a 0 então aqui é 1 1 menos 2 1 e 0 1 menos 2 1 e 0 e o último e o último é 0 T2 mais 1 T3 menos 2 T4 igual a menos 20 0 1 menos 2 e menos 20 0 1 menos 2 e menos 20 é isso que eu mandei rodar é esse o sisteminha que eu montei é isso que eu tinha que montar então nota que ele não é interativo ele é 3 soluções 3 equações 3 incógnitas né beleza agora o último negócio que eu queria mostrar deixa eu salvar aqui é isso ele já está plotando certinho para mim já está resolvendo como eu falei a parte iterativa a gente vai fazer no próximo exemplo mas se eu quisesse plotar um gráfico aqui esse é o comando para plotar gráficos isso se chama figura eu vou plotar a variável x que é o meu resultado vou plotar como título do gráfico o resultado o eixo x vai ser ponto o eixo y vai ser temperatura agora quando eu mando executar ele monta um gráfico para mim meio pobre no momento né mas a gente vai trabalhar nisso onde ele plotar lá o primeiro ponto x que é 80 depois 60 depois 40 nota que está faltando 20 e o 100 porque eu chamei eles de t1 e t5 e depois eu troquei o nome da variável para x nesse primeiro exemplo de sistema linear a partir dos próximos a gente vai começar a fazer na verdade já o sistema com malha com array completo mas aí tem que ser o sistema interativo então esse é um exemplo aqui de como usar o octave por uma coisa simples a gente vai começar agora a melhorar ele e usar para coisas mais legais para equações mais complexas mesmo e esse aí é o primeiro exemplo que nós temos aqui que é um único que é um tipo de Rivera